Então, bora falar sobre isso, sobre chegada do irmão, como é ser mãe de dois, enfim. Oi, gente! Confesso que eu tava meio sem saber se eu gravava ou não esse vídeo, mas vocês sempre me perguntam sobre isso, sempre surge comentário, sempre surge perguntas lá no meu direct, aqui no YouTube também, principalmente porque eu tô sempre compartilhando a nossa rotina, né, o meu dia a dia com os meus dois filhos. Então, desde que o Antônio nasceu, vocês me perguntam muito sobre isso. Como o Biel lidou com a chegada do irmão? Se ele teve ciúmes, acho que essa é a pergunta campeã, ele teve ciúmes, como foi, né, como tem sido o relacionamento dos dois? E eu quis trazer esse vídeo porque tem muita coisa que eu vou falar aqui que eu gostaria de ter ouvido e muitas dessas coisas também eu ouvi e me ajudaram muito, sabe? Então, eu quis juntar tudo aqui, né, que eu acho que é importante pra trazer pra vocês. Então, eu quis juntar tudo isso e trazer esse vídeo aqui pra vocês, porque eu sei que muitas que me acompanham aqui são mãe de dois ou estão grávidas e já tem um bebê, já tem um filho, né, e ficam inseguras. Ou tem só um filho e ficam com medo de ter mais por causa dessa relação dos irmãos, você vai ter ciúmes, enfim. Então, eu vou conversar aqui com vocês sobre isso, sobre como foi a nossa realidade aqui em casa, na nossa família. Tá? Então, eu separei aqui dez pontos, dez dicas, dez coisas que eu quero trazer aqui pra vocês. E no final, eu vou dar algumas dicas bem práticas mesmo, tipo, de coisas concretas que eu fiz aqui em casa na nossa rotina e que ajudaram bastante. Número um, quando eu ainda tava grávida, a gente já falava, já antecipava esse assunto. Então, assim, eu e o Gabriel, a gente já conversava muito sobre isso, sobre o quanto a gente deveria estarmos atentos ao bielzinho quando o Antônio nascesse. Pra quem caiu aqui de paraquedas agora, né, o meu mais velho tem dois anos e três meses e o meu mais novo tem dez meses. Desde quando eu tava grávida do Antônio, né, do mais novo, a gente já conversava sobre isso. Então, eu e o Gabriel, a gente comentava, assim, né, Gabriel é o meu esposo. A gente falava, ó, quando o Antônio nascer, a gente tem que estar mais atento pro bielzinho, dar atenção pra ele, porque ele é que vai estar ali, né, tipo, o recém-nascido, ele não entende nada, assim, né. Então, o biel que vai precisar de mais atenção, enfim. Então, a gente já conversava sobre isso e eu vou falar mais sobre essa coisa da atenção mais pra frente. A gente também falava pro biel, mesmo ele sendo pequenininho, né, tendo ali um ano e pouco, mostrava, né, a minha barriga, falava do irmãozinho e tudo mais. Eu ficava meio sem saber se ele entendia ou não, tipo, que era realmente um bebê que estava na minha barriga, que esse bebê ia nascer e que era o irmão dele. Eu ficava meio sem saber se ele entendia, mas depois eu vi que ele realmente estava entendendo um pouco, sim, tá? Porque depois que o Antônio nasceu, ele nunca mais ligou pra minha barriga. E eu vi que ele associou, tipo, que o bebê estava na minha barriga, saiu e era o Antônio que estava aqui com a gente. Enfim, eu acho que ele entendeu. Então, por que eu tô falando isso? Pra vocês também não subestimarem a capacidade dos filhos de vocês, por menores que eles sejam. Claro que eles não vão entender tudo, né, a gente também não pode cair nesse erro de pensar, ah, não, porque ele é uma criança que já conversa, então ele já entende tudo. Não, não é bem assim. Às vezes eles falam certas coisas, mas não é só porque eles estão falando, quer dizer que eles estão entendendo tudo. Eles ainda são crianças, né? No caso do Biel, ainda era um bebê, né, não tinha nem dois anos. Mas, enfim, eu percebi que ele teve uma pequena noção do que aconteceu, então é interessante, sabe? Quando o bebê ainda tá na barriga, você já ir falando, já ir explicando o que vai acontecer, porque criança, eles precisam de previsibilidade. Então, se você for explicando, ó, mamãe tá com seu irmãozinho aqui, enfim, né, você vai ver aí o jeito que você acha melhor. Isso vai trazer segurança. Lembrem-se muito bem disso, a previsibilidade é o que traz segurança pras crianças, pros bebês. Então, a gente já fazia isso desde a gravidez, e a gente também não deixava que ninguém falasse coisas desagradáveis pro Biel. Então, sabe aquela coisa, assim, de quando alguém vê que você tá grávida, e você tá com seu outro filho junto, e a pessoa fala, ih, olha só, tadinho, né, vai ter um irmãozinho tão novo, ih, perdeu o posto, não sei o quê. Não aceite esse tipo de comentário, sabe? Não permita, não dê abertura que as pessoas façam esse tipo de comentário, pra que o seu filho não enxergue as coisas dessa forma que a pessoa tá falando. E, claro, às vezes a gente não consegue controlar tudo, a gente não consegue controlar o que as pessoas falam. Então, às vezes, podem sim surgir comentários desnecessários. Mas, se surgir, tenta lidar ali com a situação da melhor forma possível, pra que não fique aquele clima, né, as pessoas ficam ali falando aquelas coisas desagradáveis, seu filho ouvindo, principalmente se ele for mais velho, né, maior, enfim. Ponto número 2. A chegada do irmão é uma grande oportunidade pra criança passar pelo processo de amadurecimento. Isso eu aprendi muito assistindo as aulas da Samia. A Samia tem uma comunidade pra mães, a Samia Marcília, e eu gosto muito de estudar sobre educação infantil com ela. A Samia é mãe de 7 meninos, ela é médica, professora, né, traz todos esses conteúdos riquíssimos sobre educação infantil, então eu recomendo muito. Ela tem algumas aulas, assim, mais voltadas pra esse tema lá na comunidade. Eu não lembro se eu assisti essas aulas perto do Antônio nasceu, depois que ele nasceu, sabe? Numa dessas aulas, ela fala muito disso, de que a chegada do irmão é essa oportunidade pro seu filho amadurecer, crescer com essa realidade. Então a gente não pode atrapalhar e impedir que a criança passe por esse processo. Então muitas vezes aquilo que a gente fala que é ciúme não é necessariamente ciúme, e eu também vou falar mais sobre isso daqui a pouco. E se a gente lida, ah não, ah, ele tá com ciúme por causa do irmão que nasceu, não sei o quê. Se a gente trata aquela criança a partir de agora, né, ah, nasceu o irmão, né, nasceu outro filho. E se tudo que aquela criança, né, que é o seu primeiro filho ali, enfim, tudo que ela faz, você trata como se fosse, né, só porque agora tem um irmão, você acaba travando o desenvolvimento dessa criança e impedindo que ela amadureça. Muitas vezes os próprios pais não permitem que a criança lide com essa nova situação da melhor forma. Então quando chega um irmão novo, né, na casa, um filho, a criança deixa de ocupar o espaço de ser o mais novo. Então aquilo é algo novo pra ela, né, ela até então a atenção era toda dela e agora não é. Ela passa a ter um novo papel, uma nova instalação na família. A criança tá passando por algo completamente novo. E toda vez que a gente, né, que nós adultos passamos por uma situação nova, a gente fica ansioso. E a gente não sabe exatamente como as coisas vão ser. Aquilo nos causa um certo medo, uma certa angústia. Mas esse período de adaptação, de transição, de mudança ali, nos faz amadurecer. E aí depois que a gente passa, a gente vê, nossa, foi um pouco difícil, mas que bom que passou. E por causa desse período eu amadureci. É a mesma coisa com a gente, né, nós que somos mães. Quando chega um novo filho, às vezes o perpério ali, nos primeiros meses, é difícil. Mas depois que passa, a gente parece que amadureceu anos, né. Faça com que esse momento, que é novo pro seu filho mais velho, seja um momento de amadurecimento pra ele. Não impeça isso. Toda mudança, todo período de adaptação nos faz amadurecer. Porque faz com que a gente cresça, faz com que a gente consiga desenvolver novas habilidades. Tudo que é novo nos impulsiona a aprender coisas novas, a adquirir novas habilidades, pra saber lidar com aquela nova realidade, né. Então a gente vai aprendendo a desenvolver novas virtudes, pra lidar melhor com aquela situação que a gente tá vivendo. E com as crianças também são assim. A chegada de um irmão é uma excelente oportunidade pra o seu filho mais velho aí, crescer em virtudes, aprender coisas novas. A gente tem que ter muito cuidado pra que as nossas ações não façam com que as nossas crianças, os nossos filhos, regridam. E eu também vou falar mais sobre isso daqui a pouco, tá? Porque tem vários pontos aqui, vários passos. Mas o ponto número 3 é não se sinta culpada por não ter o mesmo tempo de antes. Eu sei, gente, eu passei muito, muito, muito por isso. Eu acho que talvez ali por causa do puerpério, né, os hormônios, aquela oscilação do humor. Mas eu lembro que muitas vezes eu me culpava por eu não ter mais aquele mesmo tempo que eu tinha com o Biel, quando ele era o filho único, né. Às vezes eu tava amamentando o Antônio, né, ele dando mamar pro Antônio e o Biel chegava e queria atenção. E eu, ai meu Deus, o céu me culpava, aquilo me... Né, enfim. Mas a gente não pode se culpar por isso. A gente não pode ficar com pena, com dó do filho mais velho. Por quê? E isso daqui foi uma coisa que eu fui entendendo, que foi mudando a minha percepção. O amor materno não é um amor exclusivo, como é o amor conjugal, o amor do casal, né, esposo e esposa. Não, o amor materno não é um amor exclusivo. Justamente pelo fato do amor conjugal ser um amor fecundo, um amor exclusivo, um amor que é fiel, né, entre os dois, ele é exclusivo, entre marido, mulher, entre esposo e esposa. Justamente por ser esse amor fecundo, fiel, exclusivo, é um amor que dá origem a novas vidas. É um amor que se multiplica à medida em que novas crianças vão chegando, né, que os filhos chegam. Então, os filhos são fruto desse amor. Não se culpe por ter dado um irmão pro seu filho, sabe? Não faz sentido. Isso é natural. O amor materno, ele não é pra ser exclusivo. Então, aqui eu não tô dizendo que, ah, então quem não pôde ter mais de um filho não tá exercendo o amor materno da forma certa? Não! Porque a maternidade também não se resume somente aos filhos biológicos, né? Afinal, muitas mulheres não podem ter filhos. Mas ainda assim, podem ser mãe de muitos filhos, né? Ser uma mãe espiritual. Enfim, então, a maternidade não é um amor exclusivo. É um amor que cresce e que se multiplica. Aí está o segredo desse amor que se multiplica. Quando falam, ah, o amor não se divide, o amor se multiplica. É a mais pura verdade. Isso é natural. Isso é próprio do amor materno. Pare de se culpar, né? Essa culpa, eu vejo que ela... Isso daqui já é uma opinião minha, assim, uma percepção minha. Vejo que muitas vezes essa culpa vem do modo como as pessoas têm mostrado a maternidade hoje. Então, a maternidade, as pessoas têm buscado a maternidade por um status, né? As mulheres, muitas vezes, querem ser mães, ter o status de mãe, não querem viver a maternidade, de fato, né? Então, o filho se torna algo, assim, como se fosse um troféu. Se você não consegue ter aquele tempo exclusivo, se você não trata o seu filho como se ele fosse um troféu ali, né? Olhando só, só, só pra ele. Aí, quando chega um segundo filho e você vê que você não consegue ficar 100% ali do seu tempo, né? Em cima da criança, você se frustra porque você achou que o filho era... Não, e não é pra ser assim. Até porque isso não é bom, né? As crianças precisam ter autonomia. E daqui a pouco eu também vou falar sobre isso. Inclusive, autonomia é algo que auxilia muito na autoestima dos nossos filhos. As coisas vão se encaixar. Você vai conseguir ter tempo de qualidade com cada um dos seus filhos, com eles juntos. Quando isso acontecer, já mentaliza ali os seus dois filhos brincando futuramente, sabe? É porque recém-nascido, gente, recém-nascido é aquele bebê que fica ali meio imóvel, ele só mama, só dorme. E, às vezes, se você tem uma outra criança, igual o Biel, na época que o Antônio nasceu, o Biel tava com um ano e cinco meses. Tipo, ele queria brincar, ele queria, sabe, interagir e o Antônio não interagia. Então, a gente ficava, né, meio assim. Mas não se sinta culpada. Ponto número quatro. Jamais comparar os irmãos. Os pais não precisam e nem devem ter o olhar pra aquela criança que é mais velha como se ela fosse responsável por educar aquele bebê mais novo. Mas isso não quer dizer que o mais velho tenha alguma responsabilidade sobre o mais novo ou sobre os mais novos, né? Não tem nada a ver. Então, jamais comparar os irmãos. Sabe aquela coisa de, tipo assim, você ficar falando com o filho mais velho, assim, olha só, mas você é mais velho e tá fazendo isso, você vai dar mais um exemplo pro seu irmão mais novo. Jamais faça isso. Jamais compare os seus filhos. Comparar, ficar fazendo comparações com seus filhos faz com que eles sintam inveja uns dos outros. Não faz sentido algum. Cada um é único, cada um tem uma idade diferente. Enfim, isso não ajuda em nada. Não tem fim educativo algum e gera comparação entre eles ali, né, inveja. Enfim, não faz sentido. Então, jamais compare, tá? Eu sei que às vezes na hora do estresse a gente pode acabar soltando uma dessas, mas cuidado. Dica número cinco. Oferecer autonomia pra esse seu filho mais velho. Amadurecer é saber cuidar do outro. E se a gente tá dizendo que o seu mais velho tá passando por um processo de amadurecimento, também faz parte desse processo ele aprender a cuidar desse irmão. Como eu falei, não como uma responsabilidade, mas entender a importância do serviço, do amor, do cuidado aos outros. Especialmente quando é alguém da sua família, quando é o seu irmão. Então, a chegada do irmão é uma ótima oportunidade pra que a criança consiga identificar o seu lugar ali na família. Ganhar a sua própria autonomia. Tudo que ele já aprendeu até a chegada desse irmão, ele vai poder colocar serviço também do seu irmão ajudando. Então, exemplos práticos, né? Às vezes, o Antônio tava chorando e o Biel já sabe onde ficam os brinquedos, já sabe onde tem o brinquedo. Eu falava, Biel, você já sabe, né, onde estão os brinquedos? Vai lá, pega um brinquedo pro seu irmão porque ele tá chorando, pra acalmar. Então, assim, reforçar aquilo que o seu mais velho já sabe pra fazer com que ele ajude também o mais novo. Isso vai elevar a autoestima porque pra crianças e adolescentes, a autoestima tá muito ligada com a capacidade de se sentir útil, com a habilidade de encontrar o seu lugar de, tipo, olha, isso eu consigo fazer, isso eu consegui. Então, isso ajuda muito no processo de amadurecimento e autoestima dos filhos. Essa autonomia é muito importante e é importante a autonomia também pra que, quando o seu mais novo, né, quando o seu bebê nascer, o seu mais velho já saiba fazer determinadas coisas. Então, se o seu mais velho é super dependente de você pra dormir, né, se ele não sabe pegar no sono sozinho, se ele não sabe fazer coisas mínimas, assim, sozinho, né, se alimentar minimamente ali, e ele tá super dependente de você, isso vai te trazer até um cansaço maior mesmo, né, porque pensa, se você precisa ficar ali ninando o seu filho que é bem mais velho ali por um tempão pra ele dormir e você ainda tá com um recém-nascido, dê essa autonomia de sono, essa autonomia na alimentação, nas pequenas coisas que você puder conforme a idade do seu filho, né, porque isso com certeza vai ajudar no amadurecimento, no desenvolvimento do seu filho e também vai facilitar a sua rotina, vai te deixar mais leve e também mais descansada. Quando o Antônio nasceu, o Biel já tinha há muito tempo uma rotina de sono, ele já sabia dormir sozinho, né, tinha ali autonomia, pegava no sono sozinho, já sabia minimamente se alimentar, colocava comida pra ele e já conseguia comer. Então, assim, essas coisas pequenas, básicas, mas que já fazem toda a diferença. A dica número 6, isso daqui é muito importante, talvez isso daqui seja o ouro, assim, o principal de todo esse vídeo, todo esse conteúdo, a principal dica. Cuidar muito bem dos quatro pilares, os quatro hábitos que são necessários para as crianças, para os bebês. Sono, alimentação, higiene e ordem. Quando o seu bebê nascer, quando você estiver ali com o seu recém-nascido, se atente muito bem a esses quatro pilares no seu mais velho, no recém-nascido também, mas principalmente no mais velho. Nos dois, mas eu falo assim, porque às vezes a gente acaba esquecendo desses quatro pontos no mais velho. Então, 90% das birras de criança, de bebê maiorzinho, tem relação com esses quatro pilares. Maiorzinho, assim, pequeno também, e muitas vezes essas birras, porque está com fome, porque já passou da hora de dormir, porque está cansado, a casa está bagunçada, porque ele está precisando tomar banho, está sujo, está mal cuidado, enfim, às vezes está passando por alguma dessas coisas, algum desses quatro pilares, está bagunçado, e aí a criança vai ter uma birra, vai reclamar, e não necessariamente a criança vai chorar e falar, eu estou com fome. Às vezes ela vai chorar e vai bater no irmão. Às vezes ela vai chorar e vai tacar um negócio para lá. Ela não vai saber falar, não vai saber se expressar, por mais que ela já fale, por mais que ela já saiba conversar muito bem, porque aqui é uma dificuldade das crianças de dois anos. Não vou entrar muito afundo nesse assunto, senão vai virar uma aula de desenvolvimento infantil. Mas eu falo assim, porque a criança de dois anos, ela está numa fase, é aí que entra aquela dificuldade do terrible two, né, terríveis dois anos. Porque a criança, ela está numa fase que a fala dela já está muito desenvolvida, e nós pais tendemos a achar que ela já entende tudo, que ela já sabe tudo, e que o que ela está falando é necessariamente o que ela está sentindo ou o que ela gostaria. E muitas vezes não. A criança ela fala, ela verbaliza, mas ela ainda não sabe muito bem se expressar. Pensa aqui comigo, a razão de uma criança de dois anos ainda não foi 100% formada. Por isso que falam que com sete anos que é a idade da razão. Então pensa, com dois anos a criança, sabe, ela fala um monte de coisa, pode falar frases perfeitas, mas muitas vezes ela não está entendendo nada. Então 90% das birras tem a ver com esses quatro pilares aí que estão desordenados. E aí o que acontece é que nesse momento, porque tem um recém-acido em casa, porque chegou o irmão, muitas vezes essas birras são taxadas como ciúmes. Ah, ele está chorando porque está com ciúme que o irmão nasceu. Ah, ele está chorando porque quer atenção. Ele está chorando porque quer atenção e a mãe está com fi... Às vezes até pode ser sim, né? Eu não estou dizendo que não é, mas eu estou dizendo que se talvez esses quatro pilares estivessem ordenados, estivessem bem cuidados, talvez nem iria abrir brecha para esse ciúme, para essa birra, entende? Tomem muito cuidado com isso e sempre pensem também, assim, uma coisa que eu sempre gostava de pensar. Quando o Antônio nasceu, às vezes o Biel dava uma birra, chorava para alguma coisa e alguém às vezes já falava que era ciúme ou até eu mesma já pensava nisso. E claro, poderia sim ser, né? Porque assim, é uma mudança para a criança. Ela está vendo uma realidade diferente na casa dela. Até então, era só a criança ali, de repente já são duas crianças ou mais, enfim. É algo diferente, isso gera talvez uma insegurança, uma ansiedade, né? Por ser algo novo. Mas pense também que essa mesma birra que está acontecendo agora, depois que o seu filho mais novo aí nasceu, essa birra poderia estar acontecendo mesmo se ele não estivesse ali, né? Mesmo se não estivesse recém-nascido, mesmo se você não tivesse tido outro filho. Às vezes essa birra está acontecendo porque faz parte do amadurecimento, do desenvolvimento do seu filho. Esse é um dos pontos chaves do vídeo também, que foi uma coisa que me ajudou muito, muito mesmo. A não taxar tudo como ciúme quando na verdade só faz parte do desenvolvimento do meu filho. Até mesmo porque a Samia explica assim em uma das aulas, mas a própria criança não tem a capacidade de sentir ciúmes. A criança, ela não tem muito essa capacidade de associar essa questão de ciúme, de ter esse sentimento necessariamente do ciúme em si. Ela explica melhor isso lá numa aula, mas assim, entende que às vezes é só algo que a criança está passando, então a gente tem que ajudar ela a passar por isso, ajudar ela a se desenvolver e não ficar taxando tudo, né? Como, ah, porque o irmão chegou, ah, porque é ciúme. Dica número 7, deixe que a criança participe e ajude. Aproxime a criança desse momento. Faça ela encontrar o seu lugar ali na rotina, nessa nova rotina. Eu sei, mãe, eu sei que nem você encontrou o seu lugar. A mãe de dois ainda está ali encontrando o seu lugar. Eu sei muito bem o que é isso. O meu segundo parpério foi tudo isso que eu estou falando aqui para vocês foram coisas que eu não aprendi de uma hora para a outra. Eu fui assim, vivendo e entendendo tudo isso. Então eu sei que nem você ainda, mãe, encontrou o seu lugar. Então imagine o seu filho. Tenha paciência, deixe que a criança participe e ajude. Deixe que ela toque, que ela pegue, que ela sinta esse irmãozinho, que ela veja o bebê, que ela dê beijo, que ela dê abraço. Ai, mas a gente fica com medo de machucar. Então vai, ajuda ali a criança, fala, olha, beijinho no pezinho, na mãozinha. escolhe ali uma parte que você vê que é mais tranquila ali, não tem perigo de machucar. Eu lembro que a gente teve muita dificuldade aqui em casa e eu vejo que muitas mães que tiveram os filhos nessa mesma idade que eu tive os meninos relatam a mesma coisa. Várias amigas falam que também é assim. Mas a gente teve essa dificuldade do Biel bater, de querer bater no Antônio. Eu lembro que uma dificuldade é uma coisa assim que eu achava muito difícil era porque às vezes o Antônio chorava e ele esguelava. O Antônio teve muita cólica, então ele tinha um choro assim, muito, muito, muito aquele choro assim. Imaginem, né? Como era? Ele é todo risonho porque vocês nem imaginam o choro que ele dava de cólica. Então, na hora que ele chorava, eu acho que o Biel ficava assustado, ficava meio sem saber o que fazer, né? Ele pensava, tem uma criança chorando, meu irmão tá chorando, deve estar acontecendo alguma coisa muito assim. E ele ia, e na mesma hora que o Antônio chorava, ele batia no Antônio. Então, assim, penso o caos, era sempre um caos. Eu ficava sempre agoniada, então, assim, pra mim aquilo era, com o tempo eu fui aprendendo a lidar. E aí, claro, né? Eu ia falando com ele que não podia, que era só carinho, só beijinho. Então, assim, não tem muito o que fazer. É repetição. Eu sempre repetia a mesma coisa. Não pode bater, só carinho, só beijo. Falava que não. Muitas vezes eu tentava impedir antes de acontecer. Então, se eu via que ele já tava indo fazer alguma coisa nesse sentido, eu já impedia antes de acontecer. E quando acontecia, eu sempre falava que não podia, tinha que dar beijinho pra pedir desculpa. Sempre a mesma coisa, repetição. A repetição é o que faz a criança aprender. Aí, eu lembro que nessa, né? Da gente tá aprendendo ali a lidar com essa situação, teve uma coisa que a minha sogra falou, uma dica que ela deu e que realmente ajudou muito e fez diferença. Que ela falou assim, pra gente deixar mais o Biel pegar, assim, tipo, botar o Antônio no colo do Biel, deixar ele sentir. Porque a gente aprende a amar também sentindo, né? Tocando e estando perto. Então, ao invés de querer afastar ele pra evitar que ele batesse ou jogasse alguma coisa ou ficasse ele assustado, o meu primeiro instinto era esse, era afastar pra que, né? não machucasse, não acontecesse alguma coisa. Mas eu percebi que eu deveria fazer o contrário. Eu tinha que aproximar os dois, deixar o Biel pegar, deixar o Biel beijar, deixar o Biel chegar perto pra ele entender, opa, é assim que eu tenho que me relacionar com meu irmão, é assim que eu devo fazer, né? Então, às vezes, quanto mais a gente tenta afastar, mais atrapalha. Pra aproximar, além de colocar o bebê no colo, né? Do filho mais velho, de pedir que ele dê beijo, a gente também pode pedir as coisas, né? Ah, joga a fralda do seu irmãozinho no lixo. Não precisa falar pra mamãe, né? Mas fala assim, joga a fralda do seu irmãozinho no lixo, vamos ajudar, não sei o quê, por favor, pede, né? Deixa ele ver você amamentando, né? O momento ali da amamentação, às vezes, o filho mais velho, ele fica lá olhando, né? Sem entender. Deixa ele chegar perto, às vezes, até hoje, às vezes, quando eu tô amamentando o Antônio Biel, vem e pula em cima também, quer ficar pertinho. Então, deixar ele ficar perto, deixar participar, tentar não afastar a criança, que é uma coisa que acontece muitas vezes, talvez pela realidade mesmo da mãe, né? De ter que deixar numa creche, numa escolinha, com babá, deixar muito com os avós. Então, às vezes, acaba querendo excluir o irmão mais velho daquela realidade ali do irmão mais novo. E nem sempre, muitas das vezes, isso não é bom. Como eu falei, às vezes, vai ser necessário devido à realidade ali da mãe. Mas, se possível, deixar o irmão mais próximo, né? Deixar ele participar, deixar ele ver ali. Enfim, você pode falar assim, ah, quando você era pequeno, você também era assim, olha só que bonitinho seu irmão pequenininho, olha o tamanho do pé dele, sabia que você já teve esse pézinho desse tamanho. Enfim, você vai ali contando as coisas, né? Mostrando. Lembre-se, a criança precisa de previsibilidade, ela precisa entender o que está acontecendo. Não que ela vai entender tudo, né? Como eu falei, mas ela precisa saber o que vai acontecer, assim, né? Eu lembro que eu também falava para o Biel, eu falava assim, olha, daqui a um tempo, seu irmãozinho, o Antônio, ele vai crescer, ele vai ficar do seu tamanho, vocês vão brincar juntos, de, sei lá, e falava alguma brincadeira que o Biel estava gostando de brincar na época. Então, você pode ir falando isso, sabe? Vai fazer com que a criança tenha mais previsibilidade, mais estabilidade. A dica número oito é não culpar a criança, o seu filho mais velho, nos momentos de estresse. Então, muitas vezes, os pais ficam nervosos porque querem que a criança faça tudo muito rápido, porque agora são dois filhos, tem um recém-nascido, então a gente começa a agitar muito a criança mais velha. Então, às vezes, o pai e a mãe não deu autonomia, não ensinou a criança a fazer determinadas coisas, mas aí, só porque chegou um mais novo, já quer que, do nada, a criança mais velha aprenda. E, às vezes, não vai ser assim, às vezes você vai ter que ensinar, você vai ter que ter paciência. Jamais ridicularizar a dificuldade da criança, culpar a criança mais velha ali por não saber fazer algo, tá? Isso vai virar uma confusão na cabecinha da criança, não faz sentido. É, a gente tem que ajudar e facilitar com que os nossos filhos passem pelo processo de amadurecimento e somos nós quem vamos ajudá-los, né? Eles não vão crescer e amadurecer assim, sozinhos, nós somos os auxiliares. A Sâmia também fala isso, a gente é a vontade auxiliar dos nossos filhos, porque até então, a vontade deles é muito incipiente. A gente tem que auxiliar a vontade deles, sabe? Mostrar pra eles o que é bom, o que é mal, é o certo, o que é o errado, enfim. A dica número 9 é lembrar sempre que o mais velho precisa de mais atenção, apesar do mais novo demandar muito mais cuidado. Esse é um dos maiores desafios, né? Pra nós que somos mães. Tá ali com o recém-nascido que muitas vezes quer peito, quer colo, quer a gente, sendo que o mais velho, ele precisa do nosso afeto, do nosso carinho, da nossa atenção. Então, em todos os momentos, né? Sei lá, amamentar não tem jeito, né? Se você estiver amamentando no peito, não tem jeito. É você que vai ter que amamentar, mas outras coisas, tipo, colocar pra rotar, trocar fralda, trocar roupinha, se possível, deixe que outra pessoa faça isso, né? Sei lá, o seu esposo, a sua mãe, a sogra, quem estiver ali te ajudando, e vai aproveitar o seu filho mais velho. Não deixe de estar atenta aos marcos de desenvolvimento do seu filho mais velho e elogiar por isso. Então, se você viu que ele aprendeu uma habilidade nova, uma coisa nova, elogie, fale, sabe? E eu sei que, às vezes, falando tudo isso aqui nesse vídeo, parece muita coisa, e às vezes você tá no seu perpério, ou você tá prestes a ganhar, ou você já tá num momento ali caótico, e eu sei que parecem muitas coisas. Mas, se a gente respirar fundo um pouquinho, pouco a pouco, a gente vai conseguindo mudar pequenas coisas e melhorar o ambiente ali pra todo mundo. Então, lembrar que o mais velho é que vai precisar mais da sua atenção, sabe? O mais novo, muitas vezes, o recém-nascido, ele vai dormir mais, ele vai ficar mais quietinho, você bota ele no carrinho, ele fica, né? Então, aproveitar que o recém-nascido é mais quietinho pra você dar mais atenção pro seu mais velho. E conforme o mais novo for crescendo, for aprendendo a interagir mais, você vai unindo os dois, né? Fazendo com que os dois tentem brincar juntos também. E a dica número 10, e última, antes de eu dar as diquinhas práticas, né? Concreto de coisas que eu fiz aqui em casa, dica número 10 é calma, as coisas vão se encaixar. Eu lembro que eu fiz um texto, já tem um tempinho, no meu Instagram, que o título dele era assim, querida mãe de dois, você vai conseguir. Eu acho que era assim, era algo mais ou menos nesse sentido. E eu dizia isso, que no começo, no meu perpério, eu surtei assim, em vários momentos que eu pensava, meu Deus, eu não vou dar conta. Me cobrava e me culpava e me comparava, e eu pensava assim, gente, se com dois eu não estou conseguindo, eu tô surtando, eu tô achando que eu não vou dar conta, pensa essas mães que tem, sei lá, sete filhos, seis filhos, eu me culpava, pensava, então eu sou muito mole, eu não tô conseguindo, o que que tá acontecendo, o que que tem de errado aqui? Mas a verdade, aí eu fui ver depois, muitas dessas mães que tem muitos filhos, elas falam que a fase mais difícil foi quando veio o segundo, porque até então, você, ok, você aprendeu a lidar como é um bebê só, né? Você aprendeu a cuidar de um bebê, de um filho só, mas você ainda não sabia o que era o relacionamento entre irmãos. Então entra um novo desafio. E aí no terceiro, no quarto, você já passou pelo que é um relacionamento entre irmãos, então já é algo que vai ficando mais leve com o tempo. E outra coisa, assim, isso é uma coisa que eu preciso aprender muito, que eu fui aprendendo muito, que é uma verdade, assim, a gente não pode querer aquilo que mães, que outras mães levaram anos pra conseguir. Então não cobre de você, assim, um comportamento, né, assim, ser uma super mãe, sendo que você acabou de ter o seu segundo filho, sabe? Então assim, às vezes a gente quer ser aquela mãe incrível, perfeita, maravilhosa, mas aquela mãe que a gente se inspira já passou por muita coisa que a gente nem imagina. Então a gente precisa ser humilde e reconhecer que ela mãe também passou por muitas dificuldades, sabe? Dificuldades que eu ainda vou passar e que eu ainda vou aprender. Então não adianta eu querer fazer o que ela faz se eu ainda não passei pelo que ela passa, sabe? Então a gente precisa ser humilde, a gente precisa ter paciência com a gente mesma e ter muita paciência nesse momento, né, nessa chegada aí do irmão, porque pra mim, assim, foi algo muito desafiador e eu confesso que até hoje pra mim é algo muito desafiador ser mãe de dois. Todo dia eu aprendo uma coisa nova, todo dia pra mim é um novo desafio. Eu falo que até hoje, assim, eu tô me situando em muitas coisas, pra mim realmente tem sido desafiador. Mas posso ser sincera? Aqui até arrepio de falar. Vale a pena, sabe? Vale a pena cada momento, cada coisa, cada desafio, cada cansaço, tudo, tudo, tudo vale a pena, gente. Por mais assim, tem dias que são difíceis, mas eu penso, eu faria tudo de novo. Não me arrependo de nada e faria tudo de novo. Então não tenham medo, sabe? Não tenham medo de ter mais filhos. Calma, as coisas vão se encaixar, tá? Uma coisa que eu ouvi e que eu ficava lembrando disso na época, assim, do puerpério é que conforme a gente for conseguindo, a gente vai ficando mais calma. Então às vezes eu ficava com medo de ficar com os dois juntos sozinha. Porque eu tinha medo de não dar conta, eu tinha medo de não conseguir, deles chorarem muito, de acontecer alguma coisa. Mas conforme eu fui ficando sozinha com os dois e eu fui conseguindo e eu fui vendo que não era tudo aquilo, assim, que eu imaginava e que às vezes era caótico, mas que muitas vezes dava certo e no fim a gente se divertia e no fim tudo corria bem, conforme eu ia conseguindo, eu ia ficando mais tranquila. É porque a gente tem medo do que é novo, né? A gente tem medo do que é desconhecido. Então lembre-se que o seu filho também tá passando por isso e que juntos, né, em família, a gente vai conseguir, a gente consegue. Isso é família, você tá construindo a sua família, então vai dar certo. Lembre-se disso, amor materno não é exclusivo, é um amor que cresce, que dilata, é o amor dos irmãos é pra ser assim e as coisas vão dar certo, as coisas vão se encaixar. Agora algumas diquinhas práticas. Peça ajuda. Então eu pedia muita ajuda pra minha mãe, pra minha sogra, o Gabriel, meu esposo, sempre tava aqui, né, então ele sempre também me ajudava. Então assim, não tenha medo de pedir ajuda, sabe? Não tenha medo, nem vergonha, não fica pensando, ah, mas fulana, dá conta de tudo sozinha. Tá, mas às vezes é a realidade dela, se você vê que você não tá dando conta, que você tá achando difícil, que você tá tendo alguma dificuldade, peça ajuda, tá? Não tenha medo, nem vergonha disso, principalmente pra descansar, porque às vezes a noite foi muito caótica, a madrugada foi muito caótica, e como você já tem um outro filho, não tem mais como você dormir enquanto o seu recém-nascido dorme, porque você tem uma outra criança em casa. Então muitas vezes pra eu conseguir descansar eu tinha que contar com ajuda, pra alguma pessoa me ajudar a ficar com o mais velho pra eu conseguir descansar. Então não tenha medo, nem vergonha disso. Outra dica prática, eu sempre colocava o Biel pra brincar no berço, quando eu precisava fazer alguma coisa, ou socorrer o Antônio com alguma coisa, ou fazer alguma coisa da casa. Momentos que eu precisava colocar o Antônio pra dormir, até hoje eu faço isso. Eu deixo o Biel no berço dele, coloco os brinquedos lá que ele gosta, coloco a música pra ele ouvir, e vou fazer o que eu preciso fazer. No começo isso não dava certo, no começo ele não queria, às vezes ele chorava, ele reclamava, ele me chamava, mas pouco a pouco eu ia conversando com ele, e eu ia acalmando, e ele foi se acostumando, e hoje ele até gosta, tá? Tem dia que eu chego lá pra pegar ele, pra tirar do berço, ele nem quer sair, ele quer ficar lá, às vezes ele fica folheando livro, brincando de pecinha no berço, então é uma coisa que, assim, ajuda muito. Eu até tô assim, né, porque muito em breve ele vai passar pra caminha, não vai ser berço mais, mas aí eu sei que já vai ser outra fase, outro momento, então viver um dia de cada vez, né? Outra coisa, o Antônio ficava muito no carrinho, no carrinho, no Moisés, então quando ele era menorzinho, não tinha, né, não ficava engatinhando ainda, era assim, o dia, meu dia a dia, minha rotina, tanto que vocês viam muito nos vlogs, né? Era eu com o Antônio no carrinho pra lá e pra cá, o tempo todo, então ele fazia muita soneca no carrinho, eu fazia tudo balançando ele no carrinho, e é doido pensar, porque essa fase, ela passa, né, pouco a pouco essa fase foi passando e eu nem percebi, esses dias que eu me dei conta de que ele não é mais um bebê de carrinho, que eu não faço mais as coisas balançando ele o tempo todo, tipo, passou, sabe? Essa fase passou e eu nem percebi quando eu vi já passou, sabe, mães? Calma que as coisas passam, deixar o Antônio bastante no carrinho era algo que me ajudava muito, o canguru também, eu não usava tanto porque o meu canguru, eu achava ele um pouco difícil, mas tem muitas mães que tem sling, eu já comprei sling duas vezes e não consegui usar, eu acho que os que eu comprei não eram muito bons, mas eu vejo que muitas mães gostam bastante, eu acho que é um super aliado pra quando você tá ali com o recém-nascido, né, você bota o recém-nascido no sling e vai fazendo as coisas que precisa fazer, cuidando aí da rotina do mais velho. Outra dica prática é manter ao máximo a rotina do seu filho mais velho, então eu sei que às vezes chega o recém-nascido a rotina do mais velho bagunça, às vezes vai dormir mais tarde, às vezes não faz a soneca, a própria criança vai estar se habituando ainda, né, à situação nova, mas tenta manter ao máximo, tenta preservar a rotina do mais velho e se o mais velho ainda não tem rotina, crie essa rotina, preserve isso ao máximo, cuide disso, porque isso vai trazer mais tranquilidade pro seu filho, como a gente já falou, né, e também vai te ajudar, né, na dinâmica aí da casa, da família. Também não se desespere, porque o mais novo ainda está encontrando a sua rotina, né, o recém-nascido não tem como ter uma rotina certinha. E a última dica é não queira dar conta de tudo. Quero deixar a louça limpa, quero deixar as roupas em dia, a casa perfeitamente arrumada, os brinquedos organizados, os filhos tudo ok, com a rotina ok, sem criança chorando, calma, a vida não é assim. Eu lembro que uma coisa que me ajudou muito foi ouvir algo assim, de uma amiga, ela falando assim, você vai dar conta, mas não no mundo encantado de porpurina e conto de fala e tudo perfeito, né, gente? É assim mesmo, casa com vida, casa com criança, não estou dizendo que as coisas têm que ser desleixadas, bagunçadas, e, né, deixa tudo. Faça o que você pode fazer, mas saiba que você também não vai dar conta de tudo, sabe? Isso eu falo pra mim mesma, isso é uma coisa que todos os dias eu tenho que falar pra mim, pra gente não se cobrar em excesso mais do que a gente consegue. Então é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado, envia esse vídeo pra sua amiga que é mãe de dois ou que tá grávida, que vai ter um bebê, que tem essa dificuldade aí com o relacionamento entre irmãos, lembrando que o meu canal não é necessariamente sobre maternidade, mas como eu tô sempre compartilhando aqui o meu dia a dia, nossa rotina, e falo muito também sobre autoestima, né, eu quis trazer esse vídeo porque eu achei que fazia sentido com todos os assuntos, porque se a gente tá com essas coisas também da nossa vida familiar, da nossa vida de mãe meio bagunçada, se a gente tá incomodada com isso, isso também afeta a nossa autoestima, né, a gente também fica meio maluca. Então eu quis trazer esse vídeo pra poder ajudar vocês, tá, compartilhando um pouco aí da nossa experiência, do que a gente passou. Se tiver ficado alguma dúvida, me conta aqui nos comentários que a gente vai continuando o nosso papo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!